Olá meus amigos, minhas amigas, é sempre um grande prazer estar iniciando mais um Expresso Matinal aqui com vocês, trazendo informações de fonte fidedigna, tá certo? Sem fake news. Peço a você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos para informar as pessoas e o mais importante de tudo, pegue o seu café aí que um cafezinho é sagrado antes de trabalhar, tá certo? Já vou pôr aqui na tela. Conexão política, a fonte, tá? Como vocês podem ver, sempre a fonte aqui em cima. Alexandre de Moraes prorroga a prisão de Oswaldo Eustáquio. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta terça a prorrogação da prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio por mais cinco dias. Em sua decisão, Moraes deferiu o pedido para que Eustáquio fique em cela destinada a detentos que podem sofrer represálias ou na carceragem da superintendência regional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal. Parece que ele está fazendo um favor, né? Ele colocou indevidamente o Oswaldo Eustáquio na cadeia e parece que ele está fazendo um favor. Aprovou o pedido para que ele fique na... Ele não devia nem estar na cadeia. Ele devia estar na casa dele, com a família dele, com os filhos, fazendo o trabalho bom que ele faz durante a vida toda. Mas não, ele está preso porque agora no Brasil você ter opinião é crime, tá certo? Então, vamos para outras notícias aqui porque realmente isso me deixa muito irritado ver pessoas honestas sendo injustiçadas. Governo prorroga auxílio emergencial por dois meses. Na cerimônia, Bolsonaro assinou um decreto sobre a prorrogação do pagamento do coronavoucher. O anúncio da prorrogação do auxílio emergencial foi feito nesta terça-feira em uma cerimônia do Palácio do Planalto, em Brasília, da qual participaram o presidente da República, ministros do governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de parlamentares convidados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta do governo é que sejam pagos mais quatro parcelas em dois meses, que somarão 600 por mês, totalizando R$ 1.200. De acordo com o ministro, o pagamento deverá ser feito da seguinte maneira, R$ 500 no início do mês, R$ 100 no fim do mês, R$ 300 no início do mês e R$ 300 no fim do mês. Após o evento, Pedro Grimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, disse que o cronograma de pagamento das novas parcelas ainda será divulgado. É mais uma amostra aí do nosso querido governo federal, trabalhando para ajudar quem realmente está precisando, quem está sofrendo na mão dos governadores e prefeitos. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas que são autônomas e que estão sentindo na pele os efeitos dessa pandemia, tá certo? Então, parabéns aí ao governo por estar auxiliando as pessoas nesse momento tão difícil aí, porque a única coisa que as pessoas querem é poder trabalhar. Justiça derruba a obrigação de Bolsonaro de usar máscara, tá certo? Justiça havia determinado que Bolsonaro deveria usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. A desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, sediada em Brasília, anulou nesta terça-feira uma controversa decisão imposta contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, Na última semana, a justiça havia determinado o uso obrigatório de máscara em espaços públicos do Distrito Federal, durante a pandemia de coronavírus. A decisão desta terça da juíza foi motivada por recurso da Advocacia Geral da União. Cara, eu acho um absurdo um juiz querer impor isso ao presidente da República. Sabe, é desnecessário. Se eu for ficar falando aqui, eu passo horas falando sobre isso, porque realmente é ultrajante o presidente da República sendo enquadrado por um juiz, porque ele está sem máscara. Olha, já chega Dória aqui no estado de São Paulo querendo multar o cidadão, querendo arrancar mais dinheiro do cidadão. Porque, olha, o cidadão não pode sair sem máscara de casa. É brincadeira. TSE decide reabrir ações que pedem cassação da chapa de Bolsonaro. Por quatro votos a três, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que duas ações que pedem a cassação da chapa, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, devem retornar à fase de instrução do processo. Por meio dessa decisão, os casos voltam a ser apurados pela Corte. As ações referem-se aos ataques contra uma página no Facebook chamada de Mulheres Unidas contra Bolsonaro. A página contava com milhões de seguidores e foi alterada com informações de apoio ao chefe do executivo. Gente, hacker ataca toda hora. Conseguiram divulgar cartões do presidente da República. Não vão atacar uma página de Facebook? Seja ela de esquerda, seja de direita, vai sofrer ataque. Agora, pedir a cassação da chapa por conta de ataques no Facebook é uma brincadeira de mau gosto. O TSE não devia nem se dar ao luxo de analisar um pedido absurdo desse. Quanto mais mandar voltar, após o encerrado, mandar voltar à fase de instrução. É outra brincadeira de mau gosto. Aqui no Brasil, as brincadeiras estão ficando tudo de mau gosto. É impressionante. Douglas Garcia e Gil Diniz são afastados da Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP. O inquérito das fake news no STF foi usado como base para a suspensão dos deputados pró-Bolsonaro. O deputado Cauê Macris... Ah, Cauê! Vai chegar a eleição. Você acha que seu pai vai ser eleito prefeito aí? Você acha, tá? Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo assinou nesta terça o afastamento dos deputados Douglas Garcia e Gil Diniz das atividades relacionadas à sigla deles. Partido Social Liberal na Casa. Os dois deputados pró-Bolsonaro foram suspensos do PSL por causa das investigações do Supremo Tribunal Federal no âmbito do controverso inquérito das fake news. A suspensão não significa perda de mandato. Longe disso. E eles ainda podem participar das sessões plenárias e têm direito ao voto. No entanto, os dois não podem assumir nenhuma função de liderança ou vice-liderança do PSL nem orientar a bancada em nome do partido ou mesmo participar da escolha do líder durante o período de desligamento. Isso é realmente absurdo. Usaram como base um inquérito ilegal, inconstitucional e imoral para afastar os dois deputados. Por quê? Eles estão pró-Bolsonaro e estão contra o governador de São Paulo aqui. Estão fazendo oposição ao governador de São Paulo. Fazer o quê, né? Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Infelizmente, vai demorar um pouquinho para a gente mudar ele. Mas vamos conseguir. Casos de tortura na Venezuela aumentam 526% em 2019. Desde a chegada de Maduro ao poder em 2013, mais de 70 pessoas morreram de tortura na Venezuela. Humberto Prado, representante da oposição venezuelana para os direitos humanos, denunciou na semana passada que os casos de tortura na Venezuela estão aumentando. Desde 2013, com a chegada do ditador Nicolás Maduro ao poder, pelo menos 72 pessoas foram mortas em consequência de torturas. Em discurso durante conferência virtual para assinalar o Dia Internacional das Nações Unidas em apoio à vítima de tortura, Prado declarou A tortura persiste na Venezuela desde 2013. Pelo menos 72 pessoas morreram por causa de torturas. Entre janeiro e dezembro de 2019, os casos de tortura aumentaram 526%. Os torturadores devem responder perante a justiça pelos crimes que lesam a humanidade perpetrados contra os venezuelanos. Prado responsabilizou a ditadura chavista pela situação que diz ser inumana, degradante e uma prática comum. Fica aí o nosso feedback para os esquerdistas, né? Eles que falam tanto Olha o regime militar, olha, torturaram o regime militar. Olha, Bolsonaro é a favor da tortura. Aqui ninguém é torturado. Você não vê o presidente ser acusado de mandar torturar ninguém. Já na Venezuela, que olha, o socialismo, eles estão numa situação ruim porque o imperialismo americano levou a Venezuela para o buraco. Os Estados Unidos estão fazendo embargo contra a Venezuela. Tá aí, ó. Não é o Donald Trump que tá mandando torturar o povo, não. É o presidente deles lá. O ditador. O sem-vergonha do Maduro. Então, é uma amostra. Isso fica de amostra aí para aqueles que são comunistas, socialistas. Para que eles vejam o que acontece no socialismo. China rejeita embargo de armas dos Estados Unidos ao Irã. Os Estados Unidos deixou o acordo nuclear com o Irã em 2018. China utiliza essa saída como justificativa para impedir o embargo. A China considera que os Estados Unidos não têm mais o direito de impor novas sanções internacionais das Nações Unidas sobre o Irã. Durante uma videoconferência do Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira, o embaixador chinês Zhang Jun afirmou a China se opõe à pressão dos Estados Unidos para estender o embargo de armas. Jun insistiu que o governo Donald Trump não pode pedir novas sanções contra Teherã. Depois de deixar o JCPOA, os Estados Unidos não são mais membros deste acordo nuclear. Não têm mais direitos. Olha, eu vi um editorial de um jornal chinês dizendo que a guerra entre Estados Unidos e China é inevitável. E a gente começa a ver isso. Começa a enxergar isso que uma hora ou outra os dois vão entrar num conflito e num conflito sério. Aí só Deus tendo piedade da gente, tá certo? Essas notícias que eu separei para hoje agradeço imensamente de coração a todos vocês que têm ajudado aí compartilhando, curtindo os vídeos, assistindo os vídeos e lutando pelo Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.